Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos retomar agora as nossas atividades, combinado? Para iniciarmos, vamos fazer a leitura do alfabeto? Façam junto comigo, em voz alta. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Turminha, vocês sabem quais são as vogais? Vamos relembrar? As vogais são A E I O U. E as outras letrinhas? Vocês se lembram o nome delas? Isso mesmo, são as consoantes. E na última atividade, nós fizemos o projeto Caixa de Letras e vocês procuraram três objetos e três figuras com a letrinha D. E, correto? Eu fiz uma listagem das figuras e dos objetos que vocês me mostraram. Acompanhem comigo a leitura. Dedo, dente, dragão, dinossauro, dama, ducha, turex, diamante, dado. Se vocês conseguirem visualizar a lista, vocês podem também fazer a cópia. Bom, na sequência do nosso projeto Caixa de Letras, vamos hoje procurar três figuras com a letrinha F. Depois, façam joguinha da velha com a letrinha F e com a letrinha D. Que tal? Joguem com o papai, a mamãe, os irmãos, o que estiver do lado de vocês. Utilizem uma letra e na próxima jogada, utilizem a outra letra. Bom, eu fiquei sabendo que vocês já receberam o material de vocês. Vamos iniciar o estudo deles, tá bom? E esse aqui é o livro de vocês. Ele é dividido, numerar, brincadeira das artes, desenhar, letrar. Eu estou na parte que é da atividade que nós vamos fazer hoje, que é numerar. Então, o primeiro passo é achar essa parte. Depois, nós vamos nos números das páginas, combinado? E vocês vão fazer com a ajuda do pessoal de casa. Porque fica difícil para os meus pequenininhos encontrarem. Primeiro, nós vamos relembrar as atividades que nós fizemos. Vocês já fizeram esta página, esta, esta, esta dos peixinhos, vocês fizeram, já fizemos esta. E aí, nós vamos dar continuidade, dando sequência. Turminha, então vamos fazer a página 10? Observem a imagem. Gente, o que vocês estão vendo? Uma floresta? É uma floresta aqui, gente? Não, acho que é um deserto. Será que é um deserto? Ah, já sei. Eu acho que é... Deixa eu ver. Andar direitinho. Observar direitinho o que tem. Ah, é mesmo? É uma praia? Ah, vocês sabem. Porque vocês já foram, né? Muito bem. Tem tanta coisa legal na praia, não é? Tem areia pra brincar, tem água, pra molhar quando está com calor, e tem conchinha, e tem estrelinhas. Nesta página, nós vamos observar o que tem. E aí, vocês vão fazer assim. Vocês vão observar. Quantas conchinhas tem? Pintem um quadradinho para uma conchinha. Depois, vocês encontraram outra conchinha. Aí, vocês pintem outro quadradinho. E agora, quantos quadradinhos vocês pintaram? Um, dois. Quantas conchinhas tem? Uma, duas. Façam o mesmo com a estrelinha. Tá bom? Ah, não se esqueçam de colocar a data do dia que vocês fizeram. Aqui em cima, neste lugarzinho aqui, ele é exclusivo para a data. Sabia? Vocês colocam o dia, o mês e o ano. Depois que terminarem, vocês mostrem para mim a atividade que eu estou aguardando. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.